Fala galera, hoje continuando aqui Red Dead Redemption 2 no PS4, vamos continuando aqui a história O último vídeo foi em live, mas hoje eu vou estar gravando aqui o vídeo normalzinho E vamos continuar aqui o capítulo 1 do jogo Então, estamos aqui com o Dutch, tem uma missão aqui com ele e tem uma com o Leopold Strauss Com o Dutch aqui, deixa eu ver o que vai ser, desculpa com o Dutch se já encontraram um comprador para os títulos Opa, os que eles roubaram lá do trem na primeira parte do game, vamos dar uma olhada Eu não sei, parece que as coisas mudaram, a todo o mundo mudaram E eles não querem a gente como nós mais, estamos sendo procurados Nós somos mais inteligentes do que eles Apenas os mais jovens levam trabalhos no governo Eu espero que Trust Dutch, Sr. Morgan Você tem que... Eles tem o Micah Dutch! Arthur! O que está acontecendo? Eles tem o Micah, ele foi arrestado por murder Ele estava em Strawberry Tudo bem, filho, breathe Eles quase me lincham Eles... Eles tem o Micah e o Sheriff em Strawberry E tem o Tarka pegando eles E aqui está aberto Arthur O que? O cara trouxe isso para ele Você sabe meus sentimentos sobre ele, Dutch Você acha que eu não posso ver o seu sangue para o coração dentro? Ele é um homem bom Não, eu não estou salvando aquele cara Eu não posso ir Meu cara vai estar todo o resto, Elizabeth Eu estou perguntando Ele vai fazer isso para você Eu não acho que ele iria, mas... Tudo bem, tudo bem, Arthur Você está bem, Lenny? Sim, claro que eu estou bem Você não parece bem Você levou aquele garoto para a cidade Ballantyne, não a strawberry Falei ele beijos E Arthur? Não tem um negócio louco Eu me deixo isso E você sai da Micah E você sai daquele caos Vamos, filho Vamos, pai Vamos, pai Vamos, pai Eu não posso descer tudo Vamos lá, meu cavalo punk Ok, pai Ok, pai Vamos até o saloon em Valentine Novamente Eu volto a 30 minhas Eu volto como rápido que eu pudi Não me passou por nada Não me parou por nada Calma, cê no calo Eu volto como rápido Não me parou por nada Então você que anda mais rápido, Arthur Então você que anda mais rápido, filhão Então, sim Ah, where were we? Estamos aqui Sim, você parece que você está passando Eu estou batido Nós finalmente saímos daquela montanha e então isso Mica tem uma parte louca O que vocês estão fazendo? Você deveria estar escutando a cabeça para nós Eu sempre pedi o que nós estávamos fazendo Mas ele estava... Você está preocupado muito, filho Só um negócio para a gente Você sabe como ele é Sim, eu faço Sim, eu faço Sim, eu faço Então, antes de chegarmos lá Então, nós entramos em alguns caras Um deles, Mica, conhecemos Muita mais E isso deve ser uma cidade fria que nós estamos em também E ele chame um deles Eu sei como isso vai Eu não consigo nem dizer como Aconteceu como um combate de um combate O Estado estava muito rápido Eles estavam prontos para me ir lá e lá Mas eu me deixei Você está bem agora Nós nos cuidamos Então, você vai pegar eles? Eu vou com você Não, você vai deixar para mim Por agora, vamos beber alguma coisa Não esqueça de Mica Você derrubou? Foi a bebida que começou tudo isso Vamos apenas beber uma cerveja Você quase me matou Sabe-me se arrumar e ir para trás, ok? Aqui estamos Vamos amarrar o cavalo? Vamos brigar de novo Só um ou dois Claro, claro? Claro, claro, só uma cerveja Não tem grande drama Vamos pegar um pouco de cerveja, por favor? Você, eu não quero nenhum problema Você vai ter nada de mim Eu estava me defendendo Tommy, ele... Você vai bem Aqui, tenha um para você Obrigado Mica Não deixe-me de novo Não deixe-me de novo Não deixe-me de novo Não deixe-me de novo Para os últimos 10 anos Escute, parceiro Você é um chame de novo Um dos melhores Mas eu e a criança aqui Estamos tentando conversar Eu podia ter ameaçado E começado uma outra briga Ah, que legal Esse foi o meu sábado Puta, a gente não vai A gente não vai salvar o Micah? Ixi, essa é a pior parte do rolê, mano Quando você está super bêbado Você não sabe de onde você está Lenny Ei, Lenny 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 Você sabe de onde meu amigo foi? Desculpa, eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Ahn... Mas sabe que ele está dentro do negócio ainda? Deixa eu pegar o bartender Ei, você viu meu amigo em algum lugar? Você está bem, Slugger? Eu acho que seu amigo foi por cima Ah, ok Eu estava pensando que ele tinha subido Eu estava pensando que ele tinha subido O que você está fazendo, Cat? Olá, Arthur Olá, Arthur Você sabe o que? Eu não sei Meu Deus Meu Deus Ele 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 O que eu não vou suggestion O que eu vou pegar... Center A hiking Não Non Não 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 Eu Não Não Nossa, esse rolê não vai acabar bem, mano. Meu Deus do céu, nossa, ele só tá tendo uns flashes, opa, peraí. Nossa, agora vai ter que ser em primeira pessoa? Não, é, vai ter que ser em primeira pessoa. Ok, essa é uma parte bem complicada, galera. Nossa, agora ele pensa que o bartender era o Lenner. Talvez você possa mudar para a água, meu amigo. Aqui você está, Lenny. Quantos você teve, amigo? Meu Deus do céu, ele tá muito chapado, mano. Não é ele aqui. Lenny! Eu quero um Lenny para você? Eu encontrei você, Lenny! Eu sou o Clyde. Você tem o errado cara. Nossa, mano, o que que tá acontecendo, velho? Nossa, que missão maluca. Ele, ele tava com um terno cinza, né? Ele tava com um terno cinza, né? Ele chega. Ok, é uma guerra de tapa. Eita merda, velho. Meu Deus, não acaba, velho! Não, não, não. Ah, eles! Ah, ok. Tá, vamo mergulhar o cara aqui Meu deus do céu Que jogo pirado, mano Vamo ver Nossa, agora eles vão prender o Lenny também Nossa, mano Ah, ele caiu Ih, a gente vai pra cadeia Puta Você tá vivo? Arthur Nossa A pior parte é acordar, cara Puta merda Eu quero morrer 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 Que noitada, hein, meu filho Tempo de calmaria Só que não Não O que eu não fiz de errado Tente fazer as pazes com o velho rival Flag o Lenny no ato? Não seja preso Pfff Pfff Nossa, tinha algumas variações ai Você pode... Hum... Hum... Tá Vamo pegar o nosso cavalo Vamos pegar o nosso cavalo Temos... O reverendo Swanson E agora temos... E agora temos... A conversão com o Micah Eu acho que vou fazer essa do Micah Porque essa tá na... Era pra gente fazer isso depois dos tempos de calmaria Mas foi engraçado que o... O Dutch fez a gente... Primeiro eu vim fazer o moleque ficar bêbado Pra depois ir atrás do maluco Nossa, eu perdi meu chapéu Ah, que da hora, hein, mano Perdi o meu chapéu Sou um idiota E isso faz muito sentido perder o chapéu, cara Eu gostei muito disso Você perdeu o seu chapéu Ele pode ser encontrado no seu cavalo Ou no guarda-roupa Ah, então pera aí Ahn... A carga do cavalo do picanha Ahn... Ahn... Ué, onde é que tá? Ué, onde é que tá? Hum... Ó, eu não sei como é que faz isso, mas tudo bem O repeater e o arco aqui O repeater e o arco aqui Acho que tu pode analisar o picanha Eu nunca... Analisei ele Parabéns, picanha, você é um bom cavalo J shit, olha só Ahn... 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 pada-dum-pum pada-dum pada-dum-pum yeah yeah Estamos chegando lá Temos um viadão aqui Cadê ele? Não, ele fugiu Vagabundo, fugiu Hey Hum 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 O ladrão que rouba ladrão tem 10 anos de perdão Otário Eu vou saquear vocês, seus otários Eu não sei como recupera o coisa Hummm O Pearson pode carregar bolsas com maior capacidade Eu preciso dar um jeito de... Deixa eu matar o cavalo do cara Vai recuperando um pouquinho a vida Desculpa cavalo, eu atirei em você sem querer Tabaco de mascara, gostei Eu sabia que alguma coisa bizarra ia acontecer nisso aqui Nossa, ele pisou em alguma coisa Tem que tomar cuidado com o cavalo, mano Porque ele pode acertar essas pedras Essas coisas Eu devia ter usado o Dead Die antes, entendeu? Porque eu to ainda aprendendo A pegar os esqueminhas Na verdade Na verdade Um 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 Vou falar com esse maluco aqui Estou começando no site, mas devemos ter um pouco de limão grande para vendas, muito rápido, se você está interessado Eu mantenho isso em mente Nós deveríamos estar mais longe agora, mas o que você pode fazer? Olha esses maluco Não há um corpo entre eles Escute, você tem alguma alimentação para vendas? Fábio, medicina? Estou começando a correr baixo Eu não posso pagar ninguém para ir para a cidade Não é como as coisas estão indo Eu estaria feliz de pagar prêmio Hum, vamos vender alguns artigos A gente pode vender, deixa eu ver Hum, cenoura Ah, a gente pode vender café em pó Hum Eu tenho que vender um pouco porque eu estou meio lotado Agradeço Isso deve ajudar a continuar Ok Má da areia Um monte de manhã dos alcapotados Então beleza Let's go boy Foi bom para a gente dar uma conhecida aqui na região É legal que eu acho que está bem de manhãzinha Então dá para perceber que está tudo meio na... Nesse mist aí meio maluco Hum Hum Help! Help! I need assistance! Por favor Por favor Por favor, por favor, por favor, eu te pedo Eu estou com malas coisas aqui Eu peguei um pequeno chão E eu consegui me deixe perdendo Eu estou ficando em Strawberry Se você puder me esconder Ok, vamos levar esse cara para somewhere, porque eu estou indo para lá. Tá, vem! A cidade, na verdade. Você não diz? Oh, sim. Houve alguma conversa no clube sobre esse burgeoning pequeno resort chamado Strawberry. Então eu pensei que seria um prazer para ver o que toda a fusta era. Talvez fazer alguns investimentos enquanto ainda estava desvaluado. Acabou que eu fui para o pool. Você está gostando disso, Dan? É uma cidade de splinters. Se você pode chamar de uma cidade de todo. Eu não me enganei do carro e eu fui para o todo. Eu acho que alguns podem chamar de brinquedos. Deixa eu te dizer, brinquedos não custa muito hoje em dia. Você me mostre um Frameshack e eu te mostre um Broadway. E, no tempo, você tem esse... ...maior, um... ...quite intolerável blowhard. Um pouco de pesquisa e ele acha que é um lugar cultural? O cara é completamente desculpado. Bem, eu deveria dar um pouco de crédito. Ele deve ser bem o mercado. Ele me levou fora daqui, depois de tudo. Mais me enganou. Agora eu estou caindo por as árvores e estou caindo com algum... ...cowboy. Sem desculpas. Um pouco de desculpas. Um pouco de desculpas. Um pouco de desculpas, sim. Nossa, vai demorar meia hora pra chegar aqui mano. E? Eu sei o onde é. E é bom que essa... ...a cidade é bem aqui. Só que o cara vai demorar meia hora pra andar isso aqui. Opa, não Opa, não Opa, droga, eu mirei errado a arma Tá vindo uma... a cidade tá ali ó Ah, ele vem correndo Tem que correr gordinho, vamo, vamo, vamo Tchau 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 A gente pode mandar o cavalo seguir a gente, que legal É, a gente já chegou onde a gente deveria chegar, né Por aí não É, a gente chegou? Ué, que estranho Tá, você chegou na cidade, filhão Será que é pra lá? Ó, aqui é a cadeia Mas eu não sei o que está acontecendo, porque deveria ter acabado a missão Eu acho que ele não deu certo Isso aqui dá querer correr, né Hummm Será que bugou? É, deveria ter acabado aqui, né Ah, mano, que droga Caraca Caraca que não tem, a gente agora não tem como sair daqui Hummm Oxi, pro graça, não Nossa, eu dei 10% da história só Ah, não sei, não sei Não sei Lá, lá, lá Deixa eu dar um rolê pra cá Porque ele parou de falar, lá no meio da estrada Caraca Caraca que saco, viu Cadê o otário? Caraca Ah, meu Deus Ah, o Zé tá... Ah, que merda O dedo bugou Eu acho que eu vou matar ele Porque eu não tenho o que fazer Eu cheguei na cidade, ele não falou nada Deixa eu sair da cidade aqui Nossa, eu tô bem podre, hein Hummm Mãe Aeee Porque se eu não matar ele não vai terminar nunca essa missão Você não deveria ter saído de Nova York, mano Vai dar muita merda eu fazer isso, mas eu nem tô nem aí Pronto, eu não precisei matar ele, mas... Tudo bem Oh, tem um joguinho da faca aqui Deixa eu ver se é aqui Joguinho da madafaca Eu gosto de você, senhor Você tem um cara gentil Bem, boa sorte Até então Mas não dá pra... Ah, tá aqui, 75 100 Esse jogo é difícil, viu Deixa eu ver se continua a mesma coisa Deixa eu treinar uma vez só pra ver como é que é Oh Oh, droga Ah, vamos então jogar Ah Hum 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 Ok Ah, é diferente Oh shit, não Ah, eu fui errado Tá, deu 4 a 4 4 a 4 Nenhum jogador venceu a rodada anterior Eu vou pular aqui só pra gente fazer a nossa Ele fez 3 Deixa eu ver qual que é a combinação aqui X, bolinha, x, bolinha, x Conseguiu, 6 a 3 Toma, otário O Jesse precisa vencer pra continuar a rodada Deixa eu pular só pra ver quando ele fez 4 Hope you're sober Vamos ver aqui Ok, vai Jogou um outro maluco aqui Mas vai começar a ficar muito difícil Deixa quieto Eu vou sair aqui porque esse aqui Mas existe um, tipo um Um, como fala No primeiro você tinha que ganhar os melhores escadas Provavelmente deve ter algum troféu Esse e tal Então, aquele maluco lá Encheu o saco aí, mano Eu demorei uma cota pra chegar aqui Só por causa daquele maluco idiota Aí bugou quando chegou na cidade Ah, pfff Sim Olá, senhor Eu, eu venho de Blackwater Eu estou na traição de uma ganga perigosa Eu chamo o Driscoll Eu ouvi que você teve algum tipo de incidente Nós não estamos lidando com o bãoy-hunters aqui, filho Eu só perguntei se eu poderia conseguir uma descrição Bem, eles não eram amigos Eles foram na combinação, dois homens foram mortos Agora, um deles é um idiota E o outro é um tipo de maluco Então, talvez eles são os jovens Isso não é bom Isso não é bom Olá, amigo Você teve um bom tempo, viu? Você vai me sair daqui? Eu ainda não decido Real engraçado Eu não estou brincando, cara Eu não estou brincando, cara Eu ouvi tanto que Eu ouvi muito Descubro de sua boca Esses últimos seis meses E agora Eu tenho uma oportunidade Para ver você ser silenciado Você tem que fazer algo Eu sempre olhei para você, Arthur Bem, esse é o seu primeiro erro Olha, tem um pequeno problema Tem apenas um de mim E tem toda uma cidade Foda de pessoas Querem ver você Você tem que fazer algo, Arthur Você tem que fazer algo, Arthur Talvez aquele doce de arroz É muito conveniente ter uma máquina assim Do lado É muito conveniente ter uma máquina assim Do lado Uhum Nossa Eu acho que eles vão ouvir, né? Ah, ok Talvez um homem Ah É um homem Cadê os caras? Ah, tá aqui Cadê minha repeater? Não vá com gargalo? Ah, eu preciso de cover, pai Ah, eu tenho um chapéu Eu não sei por que o meu... O meu... Coisa acabou... Ah, deixa eu ver aqui Eu queria pegar a arma, mano, que raiva Ah, ele matou o cara O que ele tá fazendo? Por que ele fez isso, mano? Eu não sei por que desapareceram as minhas armas Tomou no meu cavalo, mano Oh, meu Deus Dá pra você escolher um Acho que meu cavalo tava todo aqui, né? O que o que você está esperando? Recon que é hora de sair daqui, Morgan Agora você quer sair daqui? Oh, damn it How many of these sons of bitches are there? Oh 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 Chief, Pride and Morgan I don't have much choice Look, They're sending the whole brigade Pega um outro cavalo Pega um outro cavalo Nossa, mano, mas é muito da hora o jogo, cara Ah Pega um outro cavalo Oh Oh Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Morgan. Nossa, olha o tempo fechando. 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 Ah, atualizado. Vamos até o Javier. Mas acho que eu não consegui... Ah, eu não consegui carregar. Espera aí. Eu preciso vender minhas paradas. Acho que eu tô muito pesado. Ah, olha o tempo fechando. Você não pode colocar nada. 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 Então vamos... Então vamos... Ah, eu tenho... Eu posso... Eu posso descarregar. Ah... Deixa ele aí. E depois eu tenho que ver como é que funciona essa parte do inventário mesmo. Porque eu tô meio... Meio perdidão ainda. Mas vai dar pra fazer muita coisa no jogo, cara. Nossa, em modo de jogo, eu jogo umas missão bem maluca, velho. É engraçado que o jogo vai ter umas missão assim... Bizarreze... Bizarreze, mano. Bizarreze, mano. Daviado, escola! O maluco que curtiu ir pra escola. Cadê ele? Quanto? Um monte. Uniformes em todo lugar. Você vê Sean? Não. Eu não acredito. Caramba! Onde está Trelawney? Quem sabe? Eu... Onde está aquele pequeno iris bêbado? Eu não sei. Trelawney está tentando descobrir. Ninguém está indo no Blackwater para ver como as coisas falam? O lugar está procurando com Pinkertons, Bounty Hunters... E... Píclas de Dutch... E... Eu tenho muita dinheiro sentindo nessa cidade. E é onde vai ficar. Para agora. Por que eles não estão hanged Sean, eu pergunto? Eu acho que ele é bait. Ou seja, quando eu procurá-lo publicamente. Pessoal, Sean está sendo mudado. Up the upper Montana. Ele foi para uma prisão federal do sul sul. Caramba! Nós não podemos rescatar pessoas de uma prisão federal. Nós vamos rescatar ele agora, ou... Nós vamos rescatar ele agora, ou... Nós vamos rescatar ele agora. Nós não vamos rescatar ninguém. Claro que não. Os Ike Skelding, rapazes. Estão movendo eles para um campo, próximo. Antes de enviá-los ao governo. Então, eu acho... Nós precisamos parar eles antes de entrar no campo. Charles... Por que você não ir para o lado norte? E nós vamos ir para o outro lado da vália e te encontrar. E assim nós vamos ter eles em qualquer direção. Javier, Josiah, vamos lá. Vamos cantar. Galera, na verdade eu falei capítulo 1, mas estamos com capítulo 2. Você sabe o que? O governo... Ou as pessoas com quem o governo gosta... Parece ser muito frio. Claro. Bem... Nós vamos rescatar Sean, e... Nós vamos nos perder. Bom e adequado. É um grande país. Eu espero. Uhum... Ok, garoto. Eu acho o barco. Vamos lá então. O barco está aonde? Está para lá. Olá, meia. Vamos ver se nós podemos atrasar esse barco. Tenha os olhos abertos para Pinkertons. Eles têm patrolias fora em toda esta área. Sim. O sul do rio West Elizabeth não é um lugar muito bem-vindo agora. É definitivamente tão ruim como nós esperávamos lá, Arthur. Aí, olá. Eu acho que é nosso barco. Ok, garoto. Segui-me. 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 O que aconteceu em Nova York? Você sabe como a nossa vida é. Não é uma rua direita em qualquer lugar. Especialmente com você. É bom saber que eu me esqueci. Você está fora de pessoas para roubar? Oh... Nós nunca vamos fora de pessoas para roubar. Mas sem eu não encontrarás o tipo de vítima que eu encontrei. Talvez. De qualquer forma. De qualquer forma. Nós devemos nos guardar. Vamos. Deixe-me com eles. Você está bem, Javier? Você está tranquilo? Ele não parou a falar, desde que te deixamos em Valentina. É o mais longo prazo da minha vida. Gostoso, querido. Muito gostoso. Deixe-me um pouco. Ele não vai ouvir o tempo. Ele não vai ouvir o tempo. Não vai ouvir o tempo. Ele não vai ouvir o tempo. E, de qualquer forma, tem um lugar onde eles vão conversar aqui. Um lugar para ir. 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 E aí, eles tiraram para o chão. Ok, vamos ver mais perto. Binocular, senhoras e senhores? Hum, o binóculo está aqui, né? Ah, meu Deus. Ah, está aqui. Então quem são esses bounties? Eu não sei muito sobre os garotos de Ike Skeldon, mas eu ouço que eles são uma grande equipe e animais, construiu uma reputação no último ano ou dois. Parece que é Sean para mim. Certamente, ele está subindo o suficiente de uma espécie. Sim, isso é definitivamente Sean. Oh, eles estão dando um ótimo subindo. Bem, você só pode imaginar a coisa que eles estão dando. Oh, sim. Eles estão subindo o canão. Onde está Charles, no outro lado. Vamos lá. O que são os outros dois lá embaixo? Eu tenho uma ideia. Fiquei-me. Ok, cara. Vamos lá. O que é que está? Vamos lá. Aqui a gente tem que... Pior que essa aqui é muito poder, né, cara? Eu devia ter comprado uma arma melhor. Eu vou ter comprado uma arma melhor. Eu vou ter comprado e criar uma distração. Então você também vai me descargar e faz o que eles estão. Ok. Fiquei-me preparado. Fiquei-me. Fiquei-me. Vamos lá. Estamos na rádio. Espere até que ele tem eles fora de guarda antes de descargar. Espere aqui. Ele ainda está tirando eles. Senhora, senhora. Desculpa-me. Amaminei fruíis. Minha esposa é tão morrida. Amaramente morrida. O que é o problema? Bessy é para descargar. Os caras são malunos pra caramba, velho Vamos lá, vamos lá Um prazer, como sempre, senhoras e eu acho que você tem isso daqui Vamos lá, nós temos dois por meio do canhão para lidar com Ah meu Deus, por que é isso? Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 milj Ah! Ta-da! Vamos! No! More coming in on horses! Um outro no clipe! Você vê ele? Não tem uma vez. Eu não tenho que ir para você. Fiquei! Eu vejo Charles lá! Eu não sei como é que ele está Aqui é o Charles Tudo bem? Não iria tão longe O cabelo está aqui Vamos lá Eu vou para a esquerda, Charles, você vai para a direita, ok? Eu acho Vamos pegar essas armas O que você está fazendo? Vamos pegar essas armas O que você está fazendo? O que você está fazendo? Talvez nós devemos transformar em nós mesmos Mas ainda há tempo Vamos pegar essa arma, senhor Vamos pegar essa arma, senhor Vamos pegar a frente Vamos pegar essa arma Vamos pegar essa arma Vamos pegar essa arma Vamos pegar essa arma Vamos pegar isso Vamos pegar essa arma Vamos pegar essa arma Vamos pegar essa arma Eu não acredito Tem mais doentes Tem mais doentes Você aqui Olha essa Está no topo da sua Ah! Shit! What the hell are you? Hey! King's an army have built the hunters to bring in... Shut up! Look! They're running away! Are you gonna get me down from here? Ok. Let's get Sean. Arthur... Come on. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur, Morgan. The kind of young whippersnapper I can really admire. Oh, shut up. Right. We should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. Alright. Ok, come on. I've got stories for you. Yeah. I can't wait. I imagine you'll miss me a lot. But fear not. The joy is back in your lives now. Hmm. Company, I'm a rock. 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 I'm going to go get cooked for you. Hmmmm. Temos aqui algumas receitas. Carne gorda. Hmmmm. A gente pode cozinhar isso aqui. Hmmmm. A gente pode dar uma comida aqui porque a gente está quase morto Aí beleza Não dá pra cozinhar de novo? Não dá pra cozinhar, ah não Fazer os peixes aqui A gente vai guardar Vamos cozinhar Acho que dá pra queimar ele também, viu? Se a gente não... Fazer de novo Vamos fazer isso aqui de novo Mais uma vez Bora E dá pra voltar agora Temos a carne de cervo simples aqui E temos essa receita Um de dois, receita do... Ah, tem umas receitas diferentes, ó Ah, que legal Se a gente pegar as ervas a gente pode fazer umas... Ah tá, saquei agora É, eu não posso fazer nenhuma receita com os... Com as coisas, mas dá pra deixar... Ih, caramba, chegou a galera ali Isso é ruim? Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, ferrou Ah, droga. Aí o burro, mano. Pera. Bom, ninguém herdou. Minha recompensa está alta agora, mano. Vamos saquear os otários aqui. Nos corações estão me à procura. A culpa não foi minha. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Bom, aqui tem Blackwater, que eu acho que não é bom a gente ir por enquanto. Perigoso. Eu acho que era interessante a gente voltar aqui para o acampamento. Eu queria descansar aqui, mas acho que não vale a pena. Ah, pera aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. Parece que eles deixaram alguma coisa para cá. Ih, está vindo uma gente. Tá, matei os dois. Ele é malvado. Só queria checar a cabana. Ixi, não dá para abrir a cabana? Tá, acho que é melhor eu sair fora daqui, vai. Eu acho que eles não vão parar de vir. Sempre vai aparecer mais um ou dois. Oh, ali tem um... Alguma coisa ali. De estranhos, mas acho que ela vai... Não conseguiu ver se você... A gente está fugindo escondido. Não vou dizer se eu nem procuro você. Tá. Eu não estou sendo perseguido pelas autoridades, mas o meu bounty ficou lá. Minha recompensa está ativa. É engraçado, o jogo é bem relaxante. Apesar da gente matar um monte de gente, ele é bem relaxante assim. O visual. Eu adorei essa parte que está quase chovendo. Porque as nuvens ficam bem escuras, tá ligado? Como se fosse uma tempestade mesmo. Isso eu achei bem, 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 bem feito. É que a Rockstar é muito boa em fazer mundo aberto, cara. Todos os jogos dela são muito bons. E demora para os jogos serem lançados, né? O GTA V foi lançado em 2012 ou 2013, mano. Já foi muito tempo. E... Oh, 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 oh. All right, boy. Deixa eu ver se tem algo para dar para o cavalo. Eu gostei do rabo de cavalo todo punk aí que eu fiz no cavalo Mas enfim, o jogo é sensacional A gente tá roubando o cara ali ó Aí vai aquela coisa, bom, eu acabei de matar um monte de gente, é melhor eu voltar pro meu momento Mas tem várias coisas que acontecem assim no meu jogo que são bem interessantes de você assistir Tipo, no segundo cavalo eu tava indo assim, aí eu vi um moleque lá tentando arrumar o negócio do cavalo E o cavalo deu um corso no cara e matou ele Eu achei sensacional aquilo Tem muita coisa que eles não traduziram, deixaram os nomes agir, né, eu acho que até melhor as vezes, sabe Puxa Puxa Ok Bom, vamos Vamos doar aqui o nosso cavalo O cavalo é a nossa coisa Vamos dar pra falar com eles agora Vai acabar sendo sempre deixados para um local conveniente Parto com a cara Ahm É o balcão do açougueiro né Mas eu preciso ver aqui Cadê o açougueiro? Ah o açougueiro ele ta fechado Por causa que o maluco acabou de chegar Bom vou deixar aqui galera e eu vou dormir Ahm 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 Não fiz as até Nossa ficou horrível Ah passar brilhantina no cabelo Ficou legal hein Nossa mas ficou feio acho que ele só ta sujo só Ahm Bom vamos dormir aqui então É a hora de dormir Vamos acordar de manha Uma boa noite de sono É isso que eu preciso no momento agora galera Agora eu entendi como é que barbeia Agora eu entendi como é que barbeia Ahm Ahm Bom então nós temos aqui com o Leopold Strauss Temos aqui a missão como é que chama ela? Parte 1 Agiotagem e outros pecados Parte 1 Como é que vai? Como é que vai? É o coisa que ta aqui A gente pode draw aqui Temos aqui a criações e aprimoramentos Aaaaah É aqui Então a receita aqui Coro de viado Bom então tem mais algumas coisas aqui Que a gente pode pegar Locumação do arco também tem alguma coisa Fogueira principal Então a gente vai ter que fazer os upgrades aqui pra base Fogueira da Vigia Fogueira da Vigia Alças suspensas Ah, sim Isso será muito apreciado John e John e Tricolapa Comoração do John? Uhum Muito bom Nós estávamos chegando Bom trabalho Mr. Morgan Uh, eu me sinto terrível Eu me sinto terrível Bom dia Tá bom, vamos falar com o Strauss lá então Vamos lá 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 É um trabalho legal, Sr. Morgan. Os dinheiros moram na prisão. Nós lhes estamos fazendo um favor. Ah, eu vou fazer certeza que eles veem isso em termos. Coloque as dinheiros na caixa de dados e tenta não matá-los. É muito ruim para o negócio. Então aqui... Acho que a gente pode... Deixa eu ver qual que é mais rápido... É, dá pra gente ir aqui primeiro. Uou, aqui é dominó ou é blackjack? Vamos jogar dominó? For dominó? For dominó? Yeah, why not? Yeah, why not? Eu conheci muito de lá. Eu era tão jovem quando ela passou, mas eu não lembro disso por alguma razão. Eu vou colocar aqui. 0,2... 3,2... Tá... Hum... Ah, ela me ferrou já. 3,3... É legal que você pode jogar dominó de verdade, cara. 5... Colocar o 5 ali... Nossa, eu odeio quando eles fazem esse jeito. Não, eu vou ferrar ela. Vou pôr 5,2... Não, eu vou passar. 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 Hum... Não tem muito. Desculpa. Ah, eles contam... Ah, tá. Ah, tá. Tudo bem. Agora eu saquei como é que funciona. Ah, não. Ah, não. Não, eu não acredito. O que você tem que ter? Há bastante. Agora eu realmente quero ler. Tá, agora eu entendi como é que funciona. Mas, vamos ver se a gente consegue... Hum... 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 Então eu joguei aqui e ganhei Tá, tá 8 a 11, vamos pra próxima rodada Eu só tenho que prestar atenção pra não me travar Pass Pass? Já? Ah, ela vai ganhar mano Caramba, vou perder no dominó véi Ahn... Ela tem 4 Ela tinha 0 filha da mãe Hummm Um, dois, ih rapaz Vamos torcer pra ela não ter 2 e não ter 3 E ela tem, filha da mãe, ela tem bem a peça que ela precisava Ih rapaz Já era já Mas aí são 60 pontos mano, nossa, muita coisa Hummm Hummm Deixa eu ver, se eu não ganhar essa rodada e ficar muito pra trás, deixa quieto Porque senão vou ficar perdendo muito tempo jogando dominar Mas o joguinho é legal cara, esse aqui vai ser legal jogar online cara, quando chegar o... A realidade online ainda não tá ativa ainda, mas quando ativar mano vai ser muito louco Hummm 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 Caramba, filha Cagada que você é Vai falar que você sobrou um, vai Oh shit Ah Ah vai cagar mano Quanto que ela ta já Ah mas vai demorar muito tempo Mas foi legal, foi legal pra eu saber que tem um jogo Você ganhou É legal que também da pra jogar tudo em primeira pessoa o jogo né galera O que? Que ofício Seu cagão vai Tá Vamo lá cobrar os Deixa eu voltar pra essa câmera porque Quando eu começo a ver em primeira pessoa eu fico desesperado Não consigo jogar Red Dead em primeira pessoa É muito estranha Pra mim Eu to indo pro outro lado né Eu sou uma anta Tá vamo fazer assim, vamo pro outro lado vai Pra cá, porque eu queria dar um rolê aqui Hum É bom a gente dar um rolê pros outros lados do mapa Pra gente descobrir no mapa Mas ainda tem muitos lugares a visitar Muitos lugares mesmo Por que a gente Fortune Um Por que é que eu usei Especial O outro, o outro, o outro é a ideia de primeiro, ah, calma, coelho, 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 aqui tem um desafio de se atropelar os coelhos para o cavalo, eu não estou sendo mal não, então na primeira ideia eu vi que o visual era um pouquinho mais desertão, aqui também é meio desertão, mas tipo, mas assim, aqui eu já percebi que é muito mais assim, tem muito mais vegetação, é mais montanha, vai, caramba, cadê? Pô, ele é vagabundo? Au, o coelho matou, pô, ele Peraí, eu esqueci de fazer isso aqui, tem que matar uns pássaros Olha lá, atira Olha, esse é o desafio do atirador de elite É sempre assim, tem um desafio que você vai abrindo com o tempo Vou depenar aqui o bichinho Nossa, eu matei uma águia, mano Uma águia careca Nossa, caiu que nem bosta agora, olha Por que as águias estão em extinção? Por que o otário aqui E aquilo ali? Ih, Balding Hunters, ao caso de recompensa Já era, já Meu nome é Arthur Morgan, eu sou malvado Nossa, o cara ficou preso no cavalo Tudo bem Balding Hunters podem até tentar, mas eles vão Vão se lascar na minha, mano Vamos lá cobrar o dinheiro dos malucos Peraí, eu to indo pro lado certo? Tô E aí, dog Beleza, Lessie? Hummm Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Ei, volta aqui Você dê-nos dinheiro Hummm Esse trabalho de agiota não é fácil Esse trabalho de agiota não é fácil Ah 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 Você faz eu ir muito mais longe, eu vou ganhar mais do que o morto de você! Não, não... Otário! Vamos amarra ele aqui... Otário-me, eu vou te dizer! Meu Deus do céu! Você é sorteio que eu estou tomando os seus dedos também! Pegue a ropa já! Então a gente tem aqui o mapa do tesouro do Chick? Você tem a mapa? Faça a coisa decente! Vou pegar você, meu filho Vó! Boa sorte! Tchau! Na verdade eu tinha um troféu do Red Dead 1, que você tinha que ir na cidade, pegar uma das minas do cabaré, amarrar ela, colocar ela no trem e assistir o trem esmagando ela. Esse era um dos troféus. Ai, sou bostinho, eu volto aqui. Vaga bunda esse coelho, mano! Você não atropela! Bom, eu acho que são uns 5 coelhos que eu tenho que atropelar. Meu fôlego está no nível 8. Tô louco! Uau! Isso é bichão mesmo, hein, velho! Ok, cara! Vamos lá! Meu Dead Eye está morto! Piada ruim! Ahn... Vamos botar o básico aqui pra dar uma... Aqui? Tá... Tô aqui dentro da... Da árvore. Hum, hum... Peguei a grana! Peguei o dinheiro da dívida do Nick. A dívida foi resgatada. Agora... Lily Millets. Hum... Coletar outra dívida. Que o maluco era aqui, né? O outro maluco. Ah, mas sumiu! Ixi, tem uns Bowling Hunter aí de novo. Olha os cavalos... É legal que os cavalos selvagens dá pra pegar eles e domar eles, tá ligado? Só que eu não sei aqui se vai aparecer o maluco que eu tenho que pegar ou não. Ele sumiu? Ele tá travado, ó. Ah, que merda. Acho que eu vou ter que voltar lá. Peraí, deixa eu... Eu tô muito perto do cara, deixa eu ir lá checar pra ver se eu consigo... Hum... Ah, ele não tá vivo ainda. Puta, ele fugiu! Caraca, puxou rápido. Rodeio, o bicho fugiu. Ah, eu sei onde eu tô! Emerald Ranch! Shit, chegamos no mapa antigo. Aqui não é a fazenda da Bonnie? Ah, é um pouco diferente, mas... Não... Ah, não era aqui não. Mas eu... Nossa, esse lugar parecia no primeiro jogo, cara. Bom, não está disponível... Ah, por... Ah, eu... Eu não tô disponível por causa dos meus crimes recentes. Tem que voltar mais... Ah, voltou. Lily Millets. Não, não... Parecia muito a fazenda da Bonnie, mas não é essa aqui não. É diferente. Eu pensei... Mas então, tipo assim, vai ter uma hora que o... O mapa do primeiro jogo vai convergir. Com isso aqui. Mas eu tô achando que uma... Ah, bom, se bem que Blackwater tá aqui. Então Blackwater era na ponta direita do mapa. Então, o mapa do jogo antigo deve estar aqui, ó. É nessa parte aqui. Falei merda, eu fiquei um pouco esperançoso, mas não é aqui não. Ahn... Beleza, pelo menos a gente já tá no outro lugar aqui. Ahn... Millie! Ok. Quem que é o Cooper? Olá. Olá. Bastard. Ahn... 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 Lily Millet. Where can I find her? Sir, I don't know you from Adam. And I got other things to worry about. Ahn... Meu Deus. Sua mulher tá... Tá que tá, viu? É, não vai dar cagão não. Espera. Pô, ninguém sabe onde me matar, mano. Cagando, mano. Deixa eu entrar aqui na casa. Ahn, não dá pra entrar nessa casa. Ahn... Você sabe onde eu posso encontrar ela? Lily? Apenas lá por dentro da loja com o Cooper. Ah, ok. Pelo menos reduziu aqui a região. Você tem alguma ideia do que eu estou... Oh, come on! Por que sempre tem que ter uma performance com você? Agora eu te disse que eu te daria o dinheiro na próxima semana e eu vou conseguir. Lily! Onde é o nosso dinheiro? O que? O que? Aquele dinheiro que você pegou. É o dinheiro. Eu me desculpe. Eu não tenho agora. Bem, então. Eu acho que temos um grande problema, não é? Cooper! Dê-lhe o que você tem. Eu não lhe dou nada. Só uma desligação. Dê-lhe o que eu tenho. Dê-lhe o que eu tenho. Oh, meu Deus. Ahn... O que você está sendo desligado, não é? Oh, beato... Tudo bem, tudo bem. Ele tem todo o meu dinheiro. Eu lhe dou tudo para ele. Abre tudo que você encontre sobre ele e deixe-nos-nos com isso. Por favor. Deixem-me alone, não é? Você tem a matéria. O que você quer? Eu não consegui isso. É uma matéria. Oh, maldito. Talvez você pense sobre os tipos de homens que você é amigável, miss. Você tem o seu dinheiro. Eu não tenho que ouvir a sua sabedoria, ok? Tchau. Ah, foi por causa do cavalo. Oh, meu Deus. Do... do chapéu. Ih, rapaz. Não, não tem crime nenhum aqui. Sai fora. Sai. Eu não cometi crime nenhum. Ahn... Eu estava pensando em algum jeito de ir mais rápido para cá. Ah, porque eu poderia pegar o... eu queria ver como é que funcionava esse... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, cadê? O pássaro voou, mano. O que vai cagar? Estou esperando aqui porque eu quero ver o negócio ali. A gente pode dar uns tiros aqui. Ahn... 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 Vou pegar a recompensa aqui. Não. Tá, aqui que você livra sua cara. Temos uma passagem de trem. Temos uma passagem de trem. Pra onde? Pra Roadster... É, só que eu tenho que ver pra onde eu tenho que ir. Onde que é? Ahn... 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 Meu Deus. É... Se bem que é pra cá, né mano? Meio cagado porque não vai dar pra chegar. Tá, acho que eu vou desistir de... de trem, mas eu vou de cavalo. Ah, tem um coach aqui. Peraí. Hum... Cadê o cocheiro? Ahn... Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra viajar pro lugar especifico. Tipo assim, eu precisava ir perto de... Não, mas o strawberry é muito longe. Valentine também não fica... Ahn... Acho que nem adianta. No Red Dead 1 tinha um saquezinho pra você viajar, tá ligado? Eu montava um acampamento... Aí eu... Selecionava o... Será que funciona fazer isso aqui? Eu não sei. Vê ó. Hum... Opa... Criação... Vamos lá pra fazer... Coisa aqui... Caça pelos pequenos... Tá. Vamos lá isso aqui. Ah, o chapéu do Arthur tá aqui. E no cavalo aqui, deixa eu ver... Ah, tem mais trajes? Ah, dá pra personalizar o traje... Hum... Tá, tudo bem. Eu acho que... Tipo, aqui já era já. Vamos lá coletar... A última recompensa. Eu também posso dar uma passada no... No acampamento hoje... Mas eu acho que eu vou direto na recompensa. Acho que não compensa... Vou... 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 Vou tirar a recompensa porque não compensa. Vamos pegar outra recompensa... O cavalo correndo ali. Olha o cachorrinho... Bem... Bem... E aí Yep. They set me up! I'm an innocent man! Hey! Enough of you! Ah, não é meu problema Mas a gente tinha a opção de matar os caras pra salvar ele Ah, essa visão aqui já é bem mais velho oeste Vamos lá cobrar a última dívida Mano, esses bichinhos são rápidos hein velho Ah velho Porra mano Batman Ah, eu to no acampamento Bom, eles precisam de remédios, eles precisam de um monte de coisa Caixa de doação também Tá tudo no vermelho aqui Bom, as dívidas estão aqui de novo A gente recebe uma parte aí A gente pode desligar o radar se a gente quiser também Vem cá punkzão E agora vamos... Ih caramba, o que aconteceu? What? Ah Você deixou o acampamento? What? Que? What the hell? Será que eu comecei outra missão sem querer? Ah Hum Então aqui nesse livro a gente pode comprar os negócios Então se a gente ir ajudando aqui a gente pode comprar algumas coisas novas pro... Como você conseguiu, Sr. Morgan? Eu consegui começar com as coisas Eu ainda não consegui recuperar todas as coisas Muito bem Muito bom Meu prazer Bom, se é um prazer, você é um outro É um outro Esse farma-preacher-fella que eu conheci em Valentim, Mr. Downs A opinião-aigua do-gooder? Eu sei o outro Eu sei o tipo Muito obrigado Obrigado, Sr. Morgan Não tem necessidade de me Como você disse É um prazer 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 Eu sei Eu sei Tá, agora a gente falou com ele Olá, Arthur Olá E você vai perguntar por que nenhuma mulher vai olhar para você Hum Bom, a gente não precisa parar Tem alguma coisa dourada aqui que eu não entendi, mas tudo bem Acho que agora a gente pode fazer o que a gente quiser A gente pode continuar coletando o dinheiro dos caras ou a gente pode ir para as próximas missões Eu vou fazer assim, galera Eu vou coletar esse último bounty Depois a gente ver Porque, ó, acho que a missão está aqui Não Thomas Downis É Ajotar de outras pecagens parte 3 Com reverendo a gente tem aqui mais uma missão Então acho que dá para a gente ir acertando aqui Desafio de casa com o maluco ali Vem cá, bonitão Vem cá, bonitão Vamo lá, pecanha Vou pegar esse último bounty aqui E depois a gente pode continuar indo fazer as outras coisas Mas talvez eu termine essa missão da agiotagem amanhã, galera Hoje realmente também eu não tive muito tempo para gravar Os próximos episódios a gente começa a dar uma acelerada aí Temos aqui um Wastelis aberto, tá 225 mil recompensas aqui, puta merda 225 Muita coisa, mano Cobrar os homens aqui, cobrar os homens Não, não. Vem cá, vim cá, vc Robe Eu me desfilei, vc Robe Não, não. Vc Robe Peraja ser Énglês? Você parou inglês? Me... Silesia Sim, bom para você Eu no vitro, eu me desfilei Eu vou fazer dinheiro Você roubou desde... ... Um homem aleman Lennox? Ah, alemãe... Ah, alemãe... Ah, alemãe... Ah, alemãe... Não, eu não falo alemãe. Eu estou aqui por dinheiro, dinheiro... que você pegou... de Leopold Strauss. Ah, ah, ah... Leopold Strauss. Ah, sim. Então é hora de pagar. Onde está? Ah, não tem nada. É muito ruim de verão. Todos nós tivemos um ruim de verão, amigo. Onde está você? Ah, não... Não, não... Agora, você lembra onde você está guardando aquele dinheiro? Ah, eu ainda não entendo. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Então... Olha, olha... Vai, olha... Ah, não... Não, não... Não, não... Não é dinheiro. Mas... Eu tenho... Eu tenho... Ah, é bom. É o valor. Nossa, o juiz está saqueando a casa do cara, velho Hum Eu estou me sentindo mal fazendo isso Olha, olha, o que mais eu vou ficar Hum Hum Deve ter algo em algum lugar. Deve ter vindo aqui com algo. Hum, porra, não tem nada aqui, mano. Hum, tá de brinquedo comigo? Ah, vei. O que você tem lá atrás? Próximo, não entendi. Próximo. O que temos aqui? Minha brinquedo, não! Apenas mantenha tranquilo. Não deixe isso! Preciso, devo comer, por favor. Bom, acabou. E agora? Eu me senti muito mal fazendo isso aqui, mas tudo bem. Ah, amamos uma vez. Ah, tá. Então tinha uma carta aqui com coisa. Chegou uma carta pra você. Ah, tá. Tem alguma coisa com reverendo que possam aqui. A gente teria, teoricamente, a terceira parte disso aqui, né? Tá, vamos fazer isso aqui, vai. Eu não deveria jogar essa parte agora, porque... Por motivos de tempo mesmo, porque eu quero gravar mais pra amanhã, mas... Ah, já tamo aqui, já tamo na chuva, vamos se molhar, né? Ah, não, Deus. Batemos o cavalo, desculpa, cara. Ih, o cara tá puto, o cara tá puto, o cara tá puto. Hum... Bom, ele mandou... Eu... O cara que me atacou, mano. Então, vamos jogar ele no... No rio ali. Foi tipo uma batida de carro. Das antigas. Pronto. Ele veio do corpo. Uhum. Ele é da mãe. Ele sempre escapa o coelhinho, velho. Tá, vamos lá cobrar a dívida do cara. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Ah, meu Deus do céu. 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 É o meu amigo, Ahir Strauss. Ele é da mãe. Ele quer que saia de volta o que não a gente entende. Ah, 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 ah. Onde é nosso dinheiro? Não tenho... Param a venda seu lugar. Temos já venda mais do que custa aí? Então, venda sua esposa. Ou sua família, ou algo. Não é sua ideia, Uma parceria! Isso é claro? Thomas! O que você está olhando? Thomas! Eu disse o que você está olhando, mulher! O meu marido não está bem! Se nós pudermos só ter mais... Como eu disse, não é a ideia de parceria, dê-nos o dinheiro! E aí, acabou! Acho que agora ele está voltando para o acampamento. Esse cinematic é muito legal, cara! Olha as paradas de energia ali, já! Isso é extremamente moderno, né, cara? ... ... ... Falar com o... ... ... Ele está andando todo cagado, já percebeu? Aqui no acampamento é um saco porque ele anda muito devagar, cara O que é esse? O agiota maluco É só isso? Então temos aqui agiotagem, concluo a missão em menos de 2 minutos e 10 segundos, nossa meu deus É que eu dei uma enrolada com o fazendeiro mesmo Beleza galera, então no próximo vídeo a gente vai ter que fazer a missão aqui da carta E nós temos aqui também a missão com o reverendo Swanson Ainda estamos no capítulo 2, mas acho que hoje a gente já deu um rolezinho maior aí Vou ficando por aqui e até a próxima aqui no Red Dead Redemption 2 Um abração e até a próxima, falou, fui!